Ela tem 20 aninhos Por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado Pouco importa Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da zoa Ele zorra nenhuma Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Se é mais um, eu te enri Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado Pouco importa Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Ô Tiffany, às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da porra Se você aceitar eu vou tirar você da rua